Podão é viver de Noruega Paz, uma força e a perfeição Paz, pode ser como é só por ele Sua casa Paz, pode ser como é esse Não se torna a perfeição Não se torna a perfeição Se torna a perfeição Paz, pode ser como é esse Não se torna a perfeição Amém. 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 O que as mãos é seu para o mestre, Que se deu a uma é por causa de mim, Amém. 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 Amém.